Então vamos aos destaques da newsletter Genial Bom Dia, desta terça-feira, dia 2 de agosto de 2022. No setor das petroleiras, a PetroRio anunciou o início da operação em um poço no campo de frade, o MUP3A, com 3.500 barris por dia, elevando a produção da empresa para 52 mil barris por dia. A Genial estima que a PetroRio deva terminar o ano de 2022 com produção 25% superior à estimada para o ano. O início desta operação do campo de frade reafirma a empresa como uma grande executora nos cases de redesenvolvimento sob sua gestão. Sobre Telecom, o lançamento do 5G está previsto para chegar nesta quinta-feira a São Paulo. A expectativa é de que haja um total de 1.200 antenas na capital paulista, o que cobre a meta de 924 antenas prevista para a cidade no mês de julho. Ainda nas telecomunicações, a TIM propôs uma oferta de referência de produtos do atacado de roaming, com preço acima do estimado pela Anatel, mas com condições relevantes na oferta da operadora. A proposta está na superintendência de competição da Anatel para ser avaliada. A temática do serviço de roaming tem sido bastante acompanhada pelo mercado, porque é um dos remédios propostos pelo órgão regulador para promover a competição. Já sobre saneamento e entrevista ao valor, o CEO da Sabesp, Benedito Braga, citou novas áreas de crescimento para a empresa, dentre elas a gestão de resíduos sólidos, também o uso de sociedades de propósito específico para novos leilões de saneamento. E por fim, a PagMenos divulgou dois fatos relevantes, o fechamento da aquisição da Extra Farma e o programa de recompra de ações. Sobre a recompra, o objetivo é de manutenção de tesouraria e posterior entrega aos funcionários e administradores. O programa terá duração de até seis meses e serão adquiridas no máximo 5 milhões de ações, representando 3,2% do total em circulação.